bom ontem uma cliente que tinha feito um book com a filha dela eu acho que já vamos fazer duas décadas depois eu vou ver mas no mínimo duas décadas ainda era época do analógico e eu algumas versões de book eu entregava assim uma pastinha com essas cantoneiras e é uma pasta simples com as folhinhas de plástico agora eu fazia uma impressão num papel melhor fazer uma impressão de jato de tinta aí eu imprimi a minha logomarca colocava aqui o meu crédito autobuy carlos terreno e olha que legal caro duas décadas isso aqui é uma cópia de jato de tinta essa aqui eu estava começando a fazer as primeiras assim eu fazia a capa estava o nome da menina e fazia a impressão era uma impressora epson agora que já é uma cópia normal né negativo agora o que eu queria mostrar realmente é esse trabalho em preto e branco depois eu vou mostrar melhor as fotos digitalizadas mas olha que legal 20 anos a cópia preto e branco preservada eu mesmo que revelava os filmes esse aqui depois eu vou ver se é cópia no papel ou se é cópia no impressor e ela me trouxe o book da filha dela eu lembro de todas essas fotos ó foi num carrinho uma quadra de tênis cheio de bolinho de tênis com a roupa do karatê que ela era faixa preta eu vou tirar essa cópia aqui pra vocês verem melhor então essa era uma cópia feita a partir de um negativo 35mm eu revelava e fazia a cópia esse aqui é um papel sem brilho era um papel N de navio da kodak muito legal as cópias perfeitas sem nenhuma mancha quer dizer que elas foram bem fixadas e bem lavadas né aqui é original a marca d'água da kodak a marca d'água aqui não sei se dá pra ver e ainda tinha no book dela essas outras fotos avulsas né fizemos um ensaio dela inspirando no karatê né fizemos algumas poses faz todas as cópias perfeitas eu fico de cara quando isso acontece eu era muito criterioso no meu laboratório fazia um critério bem de lavagem era bem criterioso reveladores sempre novos fixadores sempre novos que era o que dava problema também era fixador velho da mancha fica tudo amarelado se você pegar a foto antiga toda amarelada ou porque ela foi mal fixada com fixador vencido ou velho ou ela foi mal lavada então isso que eu queria mostrar pra vocês como que há uns 20 anos atrás antes do analógico né a gente que é raiz como é que a gente já entregava o material depois com o analógico isso aqui foi acabando né a gente praticamente não entrega mais material impresso as pessoas preferem pegar o material digital e depois vão fazer o álbum em outra ocasião é isso valeu obrigado o o e o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto